segura é evangelista aqui é o faísco azulão evangelista é de apegada tem a soltura aí azulão evangelista isso é uma máquina primeiro que bate, primeiro que fica hoje dia 12 de janeiro de 2022 azulão evangelista é na pegada isso é uma máquina segunda rota que veio graças a Deus bateu ficou faísca e evangelista oferecer aí meu amigo Edmilson, Júnior de Carnaúba meu amigo Tyson meu amigo Basto que botou essa peste na minha mão meu amigo Rafael aqui do Proibido o Boi Raposa Galeco de Picuí meu amigo aí o dono do Pantera aí deixa eu ver quem mais aí esse é o evangelista meu filho é uma máquina ele de São Vicente aí meu amigo Totinha aí do Pernambuco é e a todos aí galera meu amigo Inácio Mita é Boi Odair é Erivaldo aí do Coronel Zoador deixa eu ver meu amigo Dedé Garrancho isso é o evangelista meu filho é o evangelista meu filho quando vem representa o Feu Ninho viu isso é uma máquina sim Boi Luí deixa eu ver quem mais tem mais gente tem mais gente meu amigo Josifran aí é Rafael do Proibida que eu já falei e a galera em geral aí vou desligar para o vídeo não ficar muito grande chá e um abraço isso é uma máquina e aí um pouco de melodia e aí eu já falei